Música Elefante Elefantinho Elefantinho É isso aí Vamos pular Pra frente e pra trás Pular Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás É isso aí Imitando o tigre 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 Tigrezinho É isso aí Vamos pular Pra frente e pra trás Pular Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás Pra frente e pra trás É isso aí Imitando o macaco O O macaco O elefante Tigre 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 Uhhh 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 Ehhh Ehhhh 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 Obrigado.